Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo. Às vezes os relacionamentos acabam e fica aquela grande dúvida. Eu tive alguma importância na vida dele, o que a gente viveu. O que tanto faz na cabeça dele? Eu signifiquei alguma coisa pra ele? Cada um se adapta à sua situação sexual, por favor. Eu tive algum significado na vida dele, o que a gente viveu, ou não? Ou foi apenas um caso passageiro? Já mandei fazer um baralho de ouro só pra cigana jogar. Já mandei fazer um baralho de ouro só pra cigana jogar. Já mandei fazer um baralho de ouro só pra cigana jogar. Já mandei fazer um baralho de ouro só pra cigana jogar. Oh, embaralho de ouro só pra cigana jogar. Oh, embaralho de ouro só pra cigana jogar. Oh, embaralho de ouro só pra cigana jogar. Eu signifiquei alguma coisa pra cigana jogar. Eu signifiquei alguma coisa pra ele ou foi apenas um caso passageiro na cabeça dele? Um sentimento passageiro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pessoa, é uma pessoa, veja bem, o caráter dessa pessoa não é essas coisas que você tanto pensou e sentimentalizou, não tá? É uma pessoa muito focada no lado interesse, também é uma pessoa muito assim, como é que eu posso dizer? Ele tem ambição? Meio egoísta? Você teve alguma importância pra ele? Eu vejo que ele teve um grande interesse e ainda tem um interesse sexual com você, e acredita, essa pessoa vai ter a cara de pau de te propor pra você ser tipo um amante pra ele, tem um caso, uma boa trepada com ele, que é o que ele gosta com você, entendeu? Mas no oculto, ele vai te fazer essa proposta, mas assim, eu tive alguma importância pra ele? Digamos que você é a segunda opção dele, ele não quer te levar a um altar, ele não quer assumir compromisso com você, ele quer te manter no oculto, se você acha que isso é importante, ele pretende, ele pretende colocar você na vida dele de novo, mas com uma outra, como um caso, então assim, não teve grandes importâncias, mas assim, o sexo vale a pena, é uma pessoa que vale a pena ter um relacionamento, mas não assumido, Então assim, ele te enxerga como uma segunda pessoa, então aquilo que ele viveu com você, ele não esqueceu, ele só acha que consegue melhor com outra pessoa, então assim, você não teve grande importância pra ele, é apenas um caso, passageiro, 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 linda tiragem, eu tive algum valor na vida desse homem, dessa mulher, cada um se adapte a sua situação sexual, por favor, eu tive alguma importância para ele, ou nada que a gente viveu teve importância, foi passageiro? Olha bem, eu vejo que essa pessoa sente tua falta, sente saudade de você e ainda tem amor por você e pensa frequentemente em você, vocês foram cortados espiritualmente falando, essa pessoa foi afastada de você espiritualmente falando, mas essa pessoa volta para toda a sua vida, porque ela tem uma tendência a terminar a vida dela ao teu lado, vocês ainda tem muita coisa para viver, você foi e ainda é uma pessoa muito importante na vida dela, tanto que vai querer de volta, e eu vejo essa pessoa querendo assumir você, mas eu vejo tantas dúvidas na tua cabeça, tantas mágoas, pensamentos tristes, bom, sua cabeça é seu guia, eu vejo que você foi importante para essa pessoa, foi e ainda é, e vai ser mais ainda, porque essa pessoa quer voltar com você, tiragem 2 respondida, vamos para a tiragem 3, bom, na tiragem 3, se você teve alguma importância para essa pessoa, essa pessoa é muito orgulhosa, não gosta de admitir a pessoa que você foi para ela, tá? Mas essa pessoa vai cair em terra, o joelho no chão, porque vai ver você recomeçando sua vida ao lado de outra pessoa e vai querer voltar atrás desesperado, vai querer voltar e reclamar o direito que se acha, o lugar dela que se acha. você teve importância na vida dele, eu não vejo hoje ele requerindo assim, aquele reconhecimento, dando reconhecimento a você, pelo contrário, o sabote é defeito, mas ao ver você recomeçando sua vida com outra pessoa, essa pessoa vai voltar atrás e vai te propor recomeço, você vai cair no livre-habito que a decisão é sua, você vale a pena voltar com essa pessoa, porque ele vai reconhecer quem você é, lá na frente. Agora, enquanto você estiver no encalço dele, ele só vai te dar desprezo, entendeu? Quebre o orgulho dele, quebre o machismo dele, o empoderado. Ele não está reconhecendo o valor que você foi na vida dele, a importância que você teve. Pelo contrário, ele te julga, ele te bota defeitos para baixo. Às vezes a chegada de alguém, trazendo paz e querendo relacionamento e trazendo uma união para a tua vida, mas ao ver esse movimento, ele vai querer reclamar aquilo que ele acha que é dele, porque ele é uma pessoa muito materialista e você não é objeto. Escolha aquilo que for melhor para você. Às vezes, Deus tira do nosso caminho, porque não enxergamos o que é bom e o que é ruim para nós, mas Deus sim. E ao você dar um passo em favor de uma nova vida, de um novo relacionamento, de um novo sossego, ele vai se sentir ameaçado de perder a pessoa que realmente amou ele. E vai querer, vocês voltam. Mas aí eu pergunto a você, vale a pena? Você sabe o que viveu. Ele vai te dar valor, ele vai reconhecer o seu real valor. Mas não está reconhecendo agora, só lá na frente, tá bom? Beijo, a decisão é sua. Cheiro, meu povo.